É sexta-feira, meu parceiro me ligou Tava todo bravão, foi aí que ele falou Briguei com a minha mina, quero desabafar Vamo encostar no lauge e botar pra caburar Peguei a chave da nave e partimos o break Com o bolso forrado, encostamos lá no jet Descia de bucanas e pedi uma sessão Foi quando de longe eu avistei um alemão Cabelo bem baixinho, com olha de maldade Tava me encarando, furando minhas tatuagens Mexeu no telefone, fez uma ligação Foi quando do nada já brotou uma operação Invadiu a tabaca e me rendeu no chão Falou que na favela eu sou trafica monstrão Me algemou e me jogou na viatura Na sequência falou que nunca mais vou ver a rua Mas eu conheço e sei bem como é que é Eles tão dando bote pro dinheiro do café Oitenta mil e minha casa em Ubatuba Esse é o preço pra me poder ficar na rua Ai senhor, fechado mas falo pra ti Aquela cena nunca mais vai se repetir Passei vergonha lá na frente de todo mundo Cê me conhece, cê sabe que eu sou vagabundo Devolve o celular pra me fazer a ligação Pra pegar o dinheiro e a chave da mansão Alô menor, quem tá na linha é o patrão Tomei o bote, cola na localização Traz minha chave, clia a maleta de dinheiro Toma cuidado, que esse tipo é traiçoeiro Virando a esquina tem uma cabine dupla Joga o dinheiro dentro que eu saio da viatura Fechou o acordo, com esses coisa perdi break Entra no meu azira, vamos voltar lá pro jet Mas antes de mais nada, vamos passar na minha goma Pega os malote, pra gente ronca com as gatona Vou tá bonito, com o kit de criminoso Aproveitando, lancei o meu cordão de ouro Chegando lá no pico, eu trombei o alemão Tava na pista, tava roncando de combão Com várias delas, jogando a bunda e o cabelo Levando uma, tava rindo dos meus parceiros E de quebrada, fechei logo um camarote E o destilado, sete garrafas de siroque No foguetinho, todo mundo já avistou Não é o menor, aquele que a civil levou Chamei todas as gata que tava com o alemão Pra subir pro camarote e roncar com os irmão Elas colou, e passou o papo no pio Que o alemão, ele é filho de civil Mas tá tranquilo, que hoje é dia de maldade Vamos beber, comemorar minha liberdade Com várias gata, agora ficou gostosinho Aí garçom, pode descer cinco de gin Elas adoram, e já ganhou a condição E o camarote, virou fluxo de ladrão Depois desse bailinho, vamos partir pro motel Aí gatona, eu vou levar vocês pro céu Na saída do baile, eu trombei o alemão Tava mordido, com cara de decepção Eu sou menino mau, e registrei aquela fita Da cara dele, vendo as mina numa zira Chegando no motel, eu já mandei logo o papo É cor e ducha, que amanhã vai ter churrasco Solzão tá estralando, 24k na cara Meio churrasco, pode ir pra que já tá na brasa Liguei todos os parceiros, que é fiel e aliado E as gatinha, chamei as top de São Paulo O couro tá comendo, e é só garrafa que voa E nessa vida, pode ir pra que eu não tô à toa Estoura o champanhe, porque hoje nós tá com as notas E amanhã, certeza é civil na bota E amanhã E amanhã Pode dar o bote Pode dar o bote Não me leva mal, senhora, aqui é firme e forte Pode dar o bote Pode dar o bote E não me leva a mal, senhora que é firme e forte Piel bolado Piel bolado Piel bolado